Bem-vindos ao nosso canal. Novo por aqui? Então se inscreve, curte, compartilha. Um salve para Lena, Adriana e todos os fãs de Legião Urbana. Roda a vinheta, Bruno! Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que este sangue amargo E tão sério Selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega da cor Nos seus olhos Nos seus olhos Castanhos E tão me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Legenda Adriana Zanotto